Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas bases favoritas Se tem uma coisa que eu amo na maquiagem é comprar base Eu amo, eu acho que o item assim que eu amo mais de maquiagem é base Eu acho que se você tiver com uma base, uma pele super bonita, a maquiagem ela fica incrível E você não precisa ter sombra super cara, você não precisa ter nada muito cara Na verdade você não precisa ter uma base muito cara Mas eu acho que se você encontrar a base da sua vida Você pode estar com nada, um batonzinho, um rímel e a base da sua vida que você está com a pele incrível E se você pediu esse vídeo e eu estou aqui atendendo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar quando tem novidades e vamos começar Importante dizer pra vocês que minha pele é de mista pra oleosa E assim, eu vou comentar algumas bases aqui que eu acho que são mais ideais pra uma pele mista, pele oleosa E tem algumas aqui que são mais ideais pra pele seca E aí, vocês vão me perguntar Milena, mas a sua pele é de mista pra oleosa e eu uso uma base pra pele seca? Pela minha pele ser de mista a oleosa Em determinadas estações do ano, minha pele fica um pouco mais mista pra seca, sabe? E em determinadas ocasiões assim do ano, como por exemplo verão, a minha pele fica super oleosa Tem algumas bases que eu uso pros dias mais quentes e algumas bases que eu uso pros dias mais frios Porque é lógico, gente, assim, eu acho que é muito difícil você encontrar uma base que sirva pra todos os dias do ano Uma porque a sua cor muda, então agora eu tô tipo branca, azeda Mas no verão, se eu pego sol, por exemplo, eu preciso igualar o meu rosto com o meu colo Com o tom que eu pego, não que eu pegue muita cor, né? É muito difícil você ter uma base pro ano inteiro Eu tenho uma que é quase isso e eu vou contar tudo isso aqui pra vocês Vou começar então com a base que eu tô falando aqui pra vocês, que foi a que eu descobri na viagem Foi essa aqui da Kiko, a Universal Fit Ela é indicada pra pele de normal a seca Mas, por que eu tenho gostado dela? Um, porque ela custou super baratinho, eu mostrei aqui pra vocês no vídeo de comprinhas E eu realmente não esperava nada de mais dessa base Eu comprei porque ela tava custando 4 euros aqui em Portugal Aí no Brasil, se eu não me engano, ela vende na Kiko e custa uns 30 e pouco Só que, me surpreendi muito, porque minha pele aqui, ela tá muito mais ressecada que no Brasil E essa base aqui, hidratante, tá deixando a minha pele com aspecto super bonito, sabe? É líquida, mas ela não é nada escorrido, tá vendo? Ó, a cobertura dela é muito boa, eu tô com ela hoje Se eu aplico assim, tapa metade da minha tatuagem, tá vendo? A cobertura dela, eu achei bem potente, assim, de média pra alta Eu sinto que ela fica bastante confortável na pele Eu não sinto que eu tô de base quando eu uso essa base E essa é uma das sensações que, por mais que eu ame, por exemplo, algumas bases que eu tenho Eu sinto que eu tô com base o dia inteiro Então essa base daqui que eu gosto bastante Mas se você tem pele oleosa, eu não indico Segunda base que eu vou falar pra vocês É essa aqui da quem disse Berenice É a base líquida de alta cobertura Ela diz que é de alta cobertura, mas eu considero aí um média pra alta Se você tem muita manchinha, talvez ela não cubra E a minha no tom 2 Ela fica exatamente do tom da minha pele Eu gosto bastante disso nela E ela também é super importante falar isso Ela não oxida O mesmo tom que eu aplico é o mesmo tom que fica durante o dia inteiro Essa aqui, se eu não me engano, ela custa uns 60 reais Eu acho que o custo-benefício dela vale super a pena Uma das coisas só que me incomoda dela é a transferência Por exemplo, se eu tô no inverno, ela não transfere na minha pele Ela fica lá quietinha Dura muito tempo, muito, muito tempo Pelo menos, assim, umas 8 horas Só que, se eu tô no calor, ela transfere Principalmente aqui nessa região, assim E aqui, assim, ela desgasta mais rápido Não é assim Uma coisa de 4 horas, a base já saiu da sua pele Mas dá uma desgastada, assim Que é um pouco chatinho Mas ela continua sendo a minha favorita Ela deixa um aspecto na pele super bonito Por mais que ela seja mate Parece que reluz uma luz, assim, sabe? Não chega a ser uma coisa de luminosidade De um reflexo incrível De pele iluminada Não, ela é bem mate Mas eu sinto que a pele fica com um aspecto bonito Não fica um rebocão Gosto muito dessa base Por mais que, assim, eu esteja falando aqui pontos negativos Que eu acho que é importante falar Eu gosto muito dela Gosto muito da cobertura Da durabilidade dela E do acabamento que fica depois que eu aplico Aí vamos para a terceira base Que eu até mostrei aqui no vídeo de comprinhas pra vocês É a Born This Way da Too Faced Ela custa mais ou menos uns 36 euros e 36 dólares Então vale mais a pena você comprar nos Estados Unidos do que na Europa Ela é uma base que ela se compromete a ser make it Born This Way Nasci assim Mas eu não sinto que ela seja uma base de uma cobertura leve Importante dizer que todas as bases que eu tenho aqui Não são de coberturas leves Porque eu tenho base de cobertura leve Mas não é aquelas bases que me deixam Nossa, amo essa base, sabe? Eu gosto de uma cobertura mais de média pra alta mesmo E essa aqui Ela tem um acabamento natural de nasci assim Não é que seja uma cobertura leve Ela tem uma cobertura também de média pra alta Você consegue ir construindo camadas com ela Ela tem uma textura assim super fluida Muito gostosa de aplicar no rosto Ela já cobre mais do que as outras que dizem que é alta cobertura Então eu sinto realmente que ela cobre bastante as imperfeições Cobre manchinhas, cobre espinhas Eu não posso falar pra vocês Nossa, vai cobrir super a sua espinha Porque eu não tenho um rosto cheio de acne Então eu não posso dar esse transparecer pra vocês A base ela fica mate no seu rosto Ela não transfere muito Mas ela fica com um aspecto assim luminoso, sabe? De uma pele iluminada Ela deixa um vício natural na pele que eu acho que fica lindo Fica super bonito E assim, eu não sinto que ela é uma base Que por exemplo dura, sei lá 14, 10 horas De 6 a 8 horas ela já tá saindo do seu rosto Eu gosto muito, muito, muito dessa base E eu acho que vale a pena vocês testarem A minha é no tom light beige Mas talvez eu preferiria um tom a menos A quarta base é a Studio Fix Fluid da MAC A minha é no tom NC20 E ela foi uma das primeiras bases que eu comprei A MAC foi uma das primeiras marcas, assim, de maquiagem Que eu comecei a consumir, a conhecer E essa aqui sempre foi a minha base favorita da vida Eu tava falando com vocês que é muito difícil a gente achar Uma base que se adeque em todas as estações do ano Que fique bonita Essa aqui é uma das minhas bases, assim Serve tanto pra dias de calor Tanto pra dias de frio Ela é uma base que é mais indicada de pele mista a oleosa Ela tem uma textura que fica completamente mate Você sente que você tá de base E uma das coisas que me incomodam um pouquinho Nas bases da MAC é o cheiro Porque você sente que você tá de base Você sente o cheiro da base Mas não é nada que, assim, me impeça de usar Pelo contrário, eu acho que eu já tive, sei lá, uns 5 frascos desse Ela transfere um pouquinho Na verdade, acho que ela transfere bastante Falando assim, parece que ela não é uma das bases favoritas Mas, assim, eu gosto muito do acabamento dela Ela cobre muito Ela, assim, eu acho que é uma base, assim, que às vezes beira o alto Porque você consegue ir construindo camadas com ela, sabe? É uma das minhas bases favoritas da vida Talvez se eu tivesse que escolher 3 bases favoritas da vida Seria essa A da Candice Berenice E a que vem a seguir A que vem a seguir é a da Dior Eu sei que é uma base super cara E nunca na vida eu achei que eu fosse conseguir ter uma base dessa Mas estamos aqui, não é mesmo? Aquelas loucas Essa base aqui é a Forever Gente, sério, ela é uma das melhores bases da vida De verdade Começar pelo cheiro Que ela tem um cheiro maravilhoso E ela tem uma textura super gostosa Ela rende bastante na hora que você aplica Ela deixa uma pele, assim, de princesa, sabe? Ela tem uma cobertura mate Mas ela tem um viço de pele saudável Um viço de pele de princesa Não transfere no rosto Ela dura muito, 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 muito tempo Eu uso essa base só em ocasiões especiais Porque ela custa, eu acho, quase 300 reais É 200 e pouquinho 267, algo assim Então é uma base super cara Mas que eu acho que vale cada centavo Cada moedinha que você contar Pra comprar essa base É a minha no tom 020 Fica exatamente do tom, assim, da minha pele Fica super bonito Eu sou apaixonada por ela Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado, daí, das minhas seleções de base E vai vir vários vídeos aí de favoritos De produtos favoritos Então não esquece de se inscrever no canal Deixe seu like pra mim Que aí eu continuo fazendo todos esses vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!